Fim de ano chegou, época natalina, o pessoal presenteia, gosta de presentear as pessoas, trocarem aí presentes. Muita gente vai às compras e aí é um tempo onde mais pessoas circulando, mercadorias, é tempo também que precisa ser intensificada a questão da segurança. E pelo segundo ano consecutivo, a polícia realiza aí a Operação Natal Seguro. Vou falar aqui com o comandante do policiamento na capital, Coronel Edson Moura, que vai contar como é que vai ser essa operação, principalmente, né, Coronel, nesses pontos onde há mais movimentação de pessoas durante as compras, Campinas, região da 44, enfim, esses polos comerciais. A Operação Natal Seguro 2 é uma operação da Polícia Militar em todo o estado de Goiás. Aqui na nossa área de responsabilidade, que é Goiânia, nós teremos o apoio dos comandos administrativos, nós tivemos um aporte na verba para o pagamento da folga dos policiais militares para contribuir no aumento do policiamento, a presença ostensiva preventiva da Polícia Militar nas ruas para levar a segurança para os comerciantes e também para as pessoas que vão às compras de final de ano. Qual que é a estratégia e como é que vai estar distribuído esse efetivo? Nós temos uma preocupação muito grande com a região de Campinas, que é um dos focos, é uma região de comércio intenso, a região da 44 e todos os polos comerciais, os corredores comerciais da nossa capital. Então é o aumento do policial militar na rua, através do aumento da capacidade operacional com as nossas viaturas, trabalho de inteligência para poder localizar focos, de repente, de organização criminosa que queira agir. Há um tempo atrás a Bernardo de Saião estava bem desaquecida, mas nesse ano principalmente a gente está vendo que as lojas ali, muitas que estavam fechadas, estão sendo reativadas, a região está também bem movimentada. Existe também, ela também entra nesse planejamento, existe também alguma atenção especial com a região da Bernardo de Saião? A nossa preocupação é com toda a capital. Nós falamos de Campinas e falamos da região da 44, porque são os polos principais, mas tem comércio forte na área central, tem na área do Balneário Meia Ponte, na região noroeste, tem diversos no Novo Horizonte, tem uma avenida com comércio muito forte. Então todos esses setores que o comércio é forte, que nós chamamos de corredores comerciais, terá uma atenção especial da Polícia Militar.